Saia dessa cabana, bem-vindo a matança Tô até de vingança, desde quando era criança Já coloquei minha máscara, tem sangue na minha faca A lâmina tá fiada, a vítima tá acordada A noite de graça começou, sexta-feira até a luz da rua se apagou Barulho lá fora e a vítima acordou, é tarde demais o assassino já chegou Eu não bato na porta, é melhor deixar aberta quando eu chegar Se você fechar sua janela, vai ser muito pior quando eu entrar Você jura que não tem culpa de ter criado um monstro ruim Uma criança diferente, humilhado, destratado por nascer assim Afogado dentro desse lago, com seu pesadelo, esse não é meu fim Gostosuras ou travessuras, eu voltei hoje, é Halloween Mais de 285 pessoas morreram quando tentaram correr de mente Eu vou andando atrás de quem quero matar inormalmente E essas histórias não acabam com um final feliz Levei mais de 430 tiros atropelados, faqueado Mais de 20 machadadas, quando alguém pergunta o que fazer Quando Jesus estiver por perto, a resposta é nada E se não sairem daí de dentro, eu vou pegar meu vacão Forra que é seu coração, cê não vai matar todos Você, eu mato todos Você Pode tentar me matar Mas eu volto Todas as vezes Jesus Você está verdadeiro E se não sairem daí de dentro, eu vou pegar meu vacão Forra que é seu coração, cê não vai matar todos Você, eu mato todos Você Pode tentar me matar Mas eu volto Todas as vezes Jesus Você está verdadeiro Saia dessa cabana Bem-vindo à matança Tô atrás de vingança Desde quando era criança Já coloquei minha máscara Tem sangue na minha faca A lâmina tá afiada A vítima da gorda Quem correu, correu Quem sofreu, sofreu O que aconteceu Porque sobreviveu Amanteceu Vem, não apareceu Você é meu Vocês são presas, sou leão Não importa o quanto vocês são Saio do meio da escuridão Com o facão na minha mão Mata a mocinha e o valentão Matei a irmã, matei o irmão Geração em geração Acabo com a diversão Você tem medo de mim? Eu sou sobrenatural Sangue escorrendo assim É super natural Eu grite o quanto quiser Ninguém vai obter o sinal Vou terminar o que comecei da maneira mais brutal E se não sai nem daí de dentro Eu vou pegar meu facão Arraquece o coração Jesus vai matar todos vocês Eu mato todos vocês Pode tentar me matar Mas eu volto todas as vezes Jason, você deve ter sido E se não sai nem daí de dentro Eu vou pegar meu facão Arraquece o coração Jesus vai matar todos vocês Eu mato todos vocês Eu mato todos vocês Pode tentar me matar Mas eu volto todas as vezes Jason, você deve ter sido Ah, 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 ah Oh, 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 oh Yeah, oh, 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 oh Yeah, oh, 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 oh Sete minutos Sei que não é certo no beat Ler de mim